A qualquer momento a partida para esse quarto páreo Fazendo a partida para o quarto páreo, trazou-se o número 5 Chinena Fly, o demais na briga pela primeira colocação Vamos acompanhando, lá por dentro nós temos Glau Granit Pela baliza no quarto nós temos a Raimundi Estrique A briga bonita entre os competidores, Raimundi Estrique Chegada bonita! Raimundi Estrique aparentemente defendeu a primeira colocação Vamos acompanhar A briga bonita entre a Raimundi e o Bono Jazz De Aler a Bono